Bom dia meninas, bom dia meninos, não sei que hora, bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo. Olha o que eu vim trazer pra vocês, demorou, mas tá pronta. Essa linda toalha de mesa. Olha que linda, 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 linda. Ela era maior, só que pra mim a mesa eu fiz nesse tamanho, ela é do canal da professora Zaza, o Borboletas, onde parece essa falha é a Frozinha Preta. Eu só mudei o bico, meninas, porque o bico dela era cheio de pinujinho, tirinha pendurada, tava muito lindo, mas no meu caso, minhas netinhas puxam, né? Então, eu optei por esse bico. Olha que lindo que ficou, foi um bico que eu tirei de um canal também, aí de uma professora que fez em pano de prato. Aí eu fiz de volta da toalha e ficou lindo, lindo, lindo. Olha que linda. Ela ficou. Ficou bem grande. Isso que eu não fiz a última parte dela. Ó, minha mesa é de seis cadeiras, ó, sobrou só esse pedacinho aqui que você está vendo, ó. Se eu fizesse, ela ia tampar toda a mesa. Achei lindo. Tá aqui à disposição pra vender. Se eu não vender, eu vou ficar com ela pra mim. Eu achei linda, maravilhosa, muito colorida. Muito linda mesmo, como diz a nossa professora. Linda de viver. Olha que perfeição, gente. Que linda. E no caso, a minha, foi uma florzinha a mais em cada volta do que a da professora. Como ela fala, né, a tensão da mão da pessoa. Então, no meu caso, eu tive que pôr a de quinze, eu fiz dezesseis. Aí foi assim, todas as voltas eu aumentei uma florzinha, mas ficou perfeita. Não ficou embabadada, não ficou repuxada. Olha, meninas, que linda que ficou com esse bico. E aqui no final, eu só dei cinco carreirinhas. No caso, seria doze. E mais uma fileira de florzinha, mais doze voltas e mais os penujinhos. Ia ficar enorme. Ela tava fazendo uma mesa bem maior que a minha, que ela ia dar de presente. Ai, no meu caso, eu fiz pra mesa de cês cadeira. Gente, ficou lindo. Se fazer as florzinhas numa cor só, também fica lindo. E eu usei bastante restinho de linha que eu tinha. Eram os que eu tinha. Por isso que tá bem repetido. Mas tá lindo, gente. E eu sou... Desce pra falar, né? Mas eu amo, eu adoro crochê, acho lindo. Cada casa que eu vou, que eu vejo, eu fico bapando. Muito lindo mesmo, gosto muito. Olha que perfeição, gente. Aí, a receita dela, eu só mostro assim. Eu faço, né? Onde tá a florzinha preta, minha mesa é preta, parece que tá uma falha. Mas não é não, é uma florzinha preta que tem. Ai, não sei se dá pra vocês verem, ó. Aqui, ó, lá aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aí, nesse pedacinho, cada mesa preta, parece... Se eu soubesse, não tinha nem posto, mas já tá pronta. É, que lindeza. Aí, eu faço os meus artesanatos e posto ele pronto. Aí, a receita dela tá no canal da professora Zaza Borboleta. Só vocês irem lá que ela ensina com perfeição. Muito lindo mesmo, o jeito dela ensinar, ela explica bem. Faço muitas peças com ela. É isso aí. Que eu tenho pra vocês hoje, essa linda toalha de mesa. Aí, vocês deixam seus likes, escreve no canal, quem não for inscrito. Deixa seu comentário. Me fala de que cidade você tá assistindo o meu vídeo. Que eu vou ficar muito feliz em responder vocês. Aceito crítica também, construtiva. Elogio, é lógico, né? Tá aí, meninas. Essa belezura pra vocês.